Ora meu parceiro Eric Tecdata MF Mudim aqui em Fortaleza Amonete da Castanha, Cato do Forzeiro Bora Batista Luz, é do Max Pães Vou voltar a estourar aqui, deixa quieto Vou pra casa, mais quieto, não vai fazer falta Pode ser que eu perdi a namorada Oh, imbecisão Eu subo minha vontade, sigo meu coração Oh, imbecisão Essa dúvida na mente, tá me deixando então Caça o cabaré, caça o cabaré A mulher tá ligando, as rapariga tão no pé Caça o cabaré, caça o cabaré Tem uma voz na minha mente, perguntando o que tu quer Caça o cabaré, caça o cabaré A mulher tá ligando, as rapariga tão no pé Caça o cabaré, caça o cabaré Tem uma voz na minha mente, perguntando o que tu quer Grava, grava já isso, meu Bora, Cauê, milho, que estamos juntos Oh, rogada Bora, Tico e Estafari, cabestrano Bora, banho, surramba Continua a estoura Vou voltar a estourar aqui, deixa quieto Vou pra casa, mais quieto, não vai fazer falta Pode ser que eu perdi a namorada Oh, imbecisão Eu sigo minha vontade, sigo meu coração Oh, imbecisão Essa boca tá na mente, tá me deixando doidão Caça o cabaré, caça o cabaré A mulher tá ligando, as rapariga tão no pé Caça o cabaré, caça o cabaré Tem uma voz na minha mente, perguntando o que tu quer Caça o cabaré, caça o cabaré A mulher tá me ligando, as rapariga tão no pé Caça o cabaré, caça o cabaré Tem uma voz na minha mente, perguntando o que tu quer JB5 Viva essa juramato Toca aí, Fabiano do Paredão Menina Serrana Óbvias e acessórios Bora, Loriento, peça, seminovos Calma e adesiva, desmontudo Olha o vovó, largada ao vivo Bora, Fago Macedo Bora, Anilson Bora, Albin Ferro Bora, meu mano, Francisco Let's go! Let's go!